E aí galera do canal, beleza? A gente já chega deixando o seu like aí, beleza? Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal PedroNome19 Inscreve aqui embaixo, ativa o sininho E bora lá pra mais um vídeo, galera A mamãe tá aí no toque da câmera, manda um salve aí, mãe Salve, galera É isso aí, rapaziada Bom, a gente tem aqui, galera, uma surpresa Eu postei um vídeo aí de uma pop tailandesa de verdade E aí um negócio chique pra caramba Lentinha top demais E o que acontece? A gente vai fazer uma pop parecida com essa, beleza? Então a gente vai mexer mais uma vez na popzona, beleza? E onde que vai mexer? Vai mexer lá no autogiro, beleza? O pessoal lá comprou um dinamômetro aí Quero mandar os parabéns aí pra equipe do autogiro aí Pela aquisição do dinamômetro E é isso aí, rapaziada Vou mostrar aqui pra vocês Olha o que eu tenho aqui na minha mão Pode vir aqui mais perto, mãe Pra quem não sabe, galera Esse é o cilindro original da minha pop Olha como é que ele tá Bem sujo, bem feio, por sinal Tá? Esse aqui é o que tava original Na minha pop Quando o autogiro preparou a minha pop Eles colocaram um cilindro novo, tá? Então esse aqui é o cilindro original da pop Vem cá Mostra aqui de perto Aqui, mãe Ó, tá vendo? Essa aqui é a camisa original Tudo original, ó Junto original Como vocês podem ver Ele tá sujo Tenta filmar aqui dentro Ele tá sujo Um pouco arranhado aqui, ó Ele deu uma arranhada Mas A minha moto não fumava Só um pouquinho Só Deu uma arranhadinha de leve aqui Aqui, galera Ó O pistão Original Da pop Da minha pop Tá vendo, ó Esse aqui é o pistãozinho Original É como vocês podem ver, ó Ela Esses arranhados aqui, galera É por causa Aqui, ó Esse aqui Esse lado aqui tá melhor Esse meu pistão aqui Ficou jogado na garagem Então ele acabou dando Acabou dando uma judiadinha, né? Deixei ele de lado ali Mas, enfim Esse aqui é o pistão, tá vendo? Deve ter caído, provavelmente Mas É isso aí Olha aqui O comando original Tá? Esse aqui Eu fui lá Cheio de pelo de gato De bicho Você viu, né, mãe? Aqui a gente faz ao vivo, velho Ó Comandinho original Da minha pop Tá vendo? Comando original Ó Ele tá Agarrando um pouco Tá vendo? Provavelmente Esse rolamento aqui Não deve estar muito bom Aí voltou, ó Desagarrou Olha lá Tá vendo? Então Aqui outro rolamento, ó Tá dando mais agarrada também Mas aí a gente já faz ele voltar, ó Beleza? Então Tá aqui os comandos O comando Da minha pop Original Tá vendo? Tem uns detalhezinhos aqui Que eu devo ter deixado ele cair Mas você não tem problema não Tá? O que que acontece, rapaziada? A gente vai preparar Essa pop De novo Tá? Aqui tá os anéis, ó Os anéis Originais E o pino Tá bom? O pinozinho tá aqui, ó Fechou? Tá o pino Galera, a gente vai preparar Eu vou falar pra vocês agora O que vai ser feito de preparação Na minha pop Fechou? Atualmente ela tá 120 cilindradas Ela original Ela é 109 cilindradas, tá? Esse pistão aqui Ele é 50 Pistãozinho 50 Bem pequeno Tá? A minha tá com 52 e meio Que é o original da BIS Tá com o comando desse preparado O que que acontece, rapaziada? A gente vai preparar mais uma vez a pop Tá? Provavelmente vai usar esse cilindro aqui E aqui O que que acontece? O cilindro A gente vai colocar um pistão Que eu ainda não vou falar o diâmetro aqui Mas vai ficar entre 56 e 62 Vai ficar nessa medida aí 56 ou 62 Então galera Pode vir um pouquinho mais perto aqui Vai vir até próximo aqui do prisioneiro Vai ficar grandão assim Tá vendo? Esse aqui Né? Esse aqui a gente colocado aqui Ó, só pra vocês terem uma ideia Tá vendo? Aqui é o 50 O original dela A gente vai colocar um bem maior Rapaziada A gente vai colocar um mais ou menos assim Ó Tá? Vai vir até próximo aqui Dos prisioneiros Tá? A gente vai trocar a camisa Vai fazer todo o trabalho Que tem que ser feito E aí, rapaziada A pop vai ficar entre 140 e 160 cilindradas Tá bom? É... Não vou dar mais detalhes aí da preparação Porque vai ser meio que uma surpresa, né? A gente vai dar uma... Vou fazer uma surpresinha aí E... Olha lá, como vocês podem ver Ó, 109 cilindradas originais Ó 109 original Olha lá Então, rapaziada A gente vai fazer essa preparação aí E o legal O que que vai acontecer? Vai ser tudo feito no dinamômetro Então a gente vai passar a pop do jeito que ela está hoje No dinamômetro No dinamômetro E aí vai fazer toda a preparação E vai passar ela depois também no dinamômetro Pra ver todos os ganhos Lembrando que vai ter alteração de TBI, galera O TBI vai mudar mais uma vez Ó, pelos meus cálculos aqui Essa preparação A minha pop hoje Ela deve estar com 12 De 12 a 13 cavalos de roda Tá? Com essa preparação Com o TBI novo E essa cilindrada maior Cara Ela vai virar Os 18 e 19 cavalos Imagina Numa pop 18 e 19 cavalos É muita coisa, galera A gente vai ter que fazer um comando novo também Tá? Porque Ela vai ter muito mais fluxo Então a gente vai precisar de um comando ainda mais bruto Tá? Vai ficar filé Talvez até troque as válvulas Mas a gente vai ver ainda Conforme o projeto tiver já ali na mesa na hora E a gente decide tudo ali na hora Mas de cara sim Vai ser um pistão maior Não vai ter pino cursado E não vai ter troca de biela A gente vai deixar o curso original da pop A gente só vai aumentar o pistão Beleza? E vamos ver aí Se vai vir resultado ou não Eu creio que vai vir resultado Mano Fantástico A gente vai Só pra vocês terem uma ideia Ontem a minha pop cortou Cortou o giro de quarta marcha Não era descida Não era ladeira Tava quase sem vento Mas a moto tava andando muito E o que que acontece? O gato fazendo barulho Mas enfim O que que acontece, rapaziada? A moto já Mano Já chegou num limite ali Muito legal A pop tá andando demais Se fosse o Giovanni Inclusive inscrevam-se no canal do Giovanni Que é Pop Negro Vou deixar aqui o link na descrição Se fosse o gi Mano Eu ia cortar muito mais fácil Porque o gi pesa 20kg A menos que eu E assim Eu não sou leve Então a minha pop Pra mim Eu acho que ela já chegou Num patamar assim Muito top Muito top Agora a gente precisa De mais potência Mais potência E o que que acontece, galera? Só que a gente esbarra O problema de preparar pop Vem muita potência Numa pop Muita potência E ela vem com o gosto Só que tem um problema, rapaziada O problema sabe qual que é? A relação Chega uma hora Que a gente não tem mais relação Tá? O pior máximo Que tem ali pra pop Que dá na pop Mesmo assim Que seja a adaptação É o 17 Você consegue colocar o 17 Mas você tem que fazer Todo um trabalho ali De retífica É Onde fica o eixo Tá? Então o que que acontece? Esse é o limite Que é o 17 Rapidinho Dá pra fazer Voltamos aí, rapaziada Tinha uns problemas técnicos Aí com os cachorros Estavam latindo demais Enfim Onde que eu tava mesmo? O problema técnico Que a gente tem na pop, galera Vem muita potência Vem uma potência legal A moto ela entrega Uma potência da hora Uma tia top Só que o que acontece? O problema Fica na transmissão Ó A transmissão original da pop Ela é muito curta É 14,34 Só pra vocês terem uma ideia Essa aqui é a coroa 34 Tá? A minha pop Que tá levemente preparada Tá rodando com a coroa 30 Quatro dentes a menos que esse E o peão é 14 Eu tô rodando com o peão 16 Então são dois dentes a mais Tá? Dois dentes a mais no peão E quatro dentes a menos na coroa Então só pra fazer uma conta aí O pessoal fala que Cada peão no... Cada dente no peão É três na coroa Então a gente tirou quatro na coroa E acrescentou dois aqui Então no total A gente acrescentou A gente tirou, desculpa Deixa eu ver Deixa eu só fazer a conta aqui Eu vou fazer a conta de cabeça 14 e 34 Beleza Essa é a conta A gente tirou quatro E acrescentou dois na frente Então é como se a gente tivesse tirado Dez dentes na relação O total Porque são três Três, três, seis na frente Quatro atrás Dez Então galera A gente tirou dez dentes É muita coisa Galera É muita coisa A relação já tá muito longa Isso com uma preparação leve E a moto já corta giro aí Tranquilo E anda muito bem Então o que acontece Vai dar um boost aqui De potência De entre 30 A 40 cilindradas a mais Tá Então o que acontece A gente vai ter um ganho de potência aqui Tirando o próprio TBI A gente vai ter um ganho de potência aqui Muito grande Muito grande Primeira vez foi 33% Com essa preparação leve Essa vez agora Vai vir mais uns 33% A 40% Em cima da preparação Que a gente já tem hoje Então se ela estiver com 12 A gente vai ganhar aí Uns 4 a 5 cavalos a mais Então ela vai pra 17 18 cavalos É muita coisa Rapaziada Daí pra mais Tá O que que é O gato ali tá Tá trabalhando o vídeo também Vou cortar depois Muitos anos aí Então galera O que acontece Vai dar Meu Vai dar muito bom A gente precisa fazer o projeto Pra ver como é que vai ficar Eu acredito aí Que os meus cocos Vai ficar sensacional E rapaziada O que eu tava falando do limite É que dá pra colocar o peão 17 Né Ela original A minha cortou em 146 147 Tá GPS Com essa relação Se a gente Colocar um peão 17 Ela vai aumentar 10km Em média Ela vai pra 155 156 Dá pra tirar 2 Colocar a coroa 28 Ela vai dar 160 Galera Só que eu acho Com essa preparação Agora Ela vai bater 160 Tá fácil Só que aí o problema Tá Que a gente não vai conseguir Mais Diminuir a coroa A gente não vai conseguir Mais aumentar o peão A gente vai chegar No limite Entendeu Então esse vai ser O limite da pop A não ser Que a gente coloque Gira mais Só que aí já vai ficar Arriscado pro motor Entendeu Eu quero deixar O corte original Ou aumente a roda Mas aí ela vai pesar a moto Entendeu Então Mas acho que 160 Por hora De GPS É uma velocidade Muito boa Vai andar Na frente do 250 Original E vai ficar sensacional Beleza Então é isso aí Rapaziada Então tá anunciado aí O novo projeto A gente vai preparar De novo A pop Vai usar esse cilindro Aqui ó Vai passar um jato De areia nele Vai deixar ele bonitão Vai preparar Esse comando aqui também Vai deixar ele Filezinho Beleza Esses dois aqui Não vai precisar usar Vai precisar usar O O O O Antigo né E provavelmente Talvez Precisa usar o pino Não sei Beleza Então é isso aí galera Tá feito aí Tá anunciado O Novo Projeto Da pop Beleza Eu quero que vocês Deixem no comentário aí Qual que vai ser o pistão Que eu vou usar E qual vai ser a seringrada Que ela vai ficar Vamos ver se alguém acerta Beleza Lembrando que eu já tenho Tudo em mente aqui Tudo planejado Só que as vezes pode mudar né Posso mudar alguma coisa Mas enfim Já tá tudo planejadinho aqui E é isso aí Beleza A gente vai levar lá nos nossos parceiros Da autogiro E quem sabe A gente não faz um novo kit Um kit já Pra arregaçar as copeiras E vamos ver se vai dar resultado Ou não Eu pra mim Vai ficar excepcional Vai andar Mano Pra dar junto com essa pop Aqui ó Vai ter que ser uma moto Mais fuçada Mais fuçada no dente No dente Vai ficar show de bola Beleza rapaziada Então é isso aí Foi mais um videozão Não esquece de compartilhar Esse vídeo E tamo junto Beleza E deixa aqui nos comentários Também eu quero saber Qual é a preparação Que você tem Na sua pop Beleza Tamo junto aí Valeu mãe Obrigado aí Por ter ajudado E é nóis Obrigado